Vem de ó Deus em meu ansílio, socorre-me sem redor, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia. Na terra recordamos Teu gozo e Tua dor, ó Mãe que contemplamos em glória e resplendor. Ave, quando concebes visitas das alunos, me levas e recebes no tempo Teu, Jesus. Ave, pela agonia, flagelo espinho e cruz, a dor da profecia, a glória Te conduz. Ave, sobre o Teu Filho, o Espírito nos vem. Deixando o nosso exílio, aos céus sobres também. Cento e cinquenta rosas, nações vim de recolher. Coroas luminosas, a Virgem Mãe tecer. Glor ao Pai, ao Filho e ao Espírito também. Nos três divino auxílio, ao nosso encontro vem. De Maria nasceu Jesus, que é chamado também o Cristo. Sois vós, ó Senhor, o meu Deus, desde a aurora ansioso vos buscou. A minha alma tem sede de vós, minha carne também vos deseja, como terra sedenta e sem água. Venho assim contemplar-vos no templo, para ver vossa glória e poder. Vosso amor vale mais do que a vida, e por isso meus lábios vos louvam. Quero, pois, vos louvar pela vida, e elevar para vós minhas mãos. A minha alma será saciada, como em grande banquete de festa. Cantar a alegria em meus lábios, ao cantar para vós meu louvor. Penso em vós no meu leito de noite, nas vigílias suspiro por vós. Para mim foste sempre o socorro, de vossas asas a sombra eu exulto. Minha alma se agarra em vós, com poder vossa mão me sustenta. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. De Maria nasceu Jesus, que é chamado também o Cristo. Ó Mãe, junto com vós compreendizemos o Senhor Que ao morrer nos confiou A nós todos como filhos Obras do Senhor, bendizei o Senhor Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim Céus do Senhor, bendizei o Senhor Anjos do Senhor, bendizei o Senhor Águas do alto céu, bendizei o Senhor Potências do Senhor, bendizei o Senhor Lua e sol, bendizei o Senhor Astros e as estrelas, bendizei o Senhor Chuvas e ovários, bendizei o Senhor Brisas e ventos, bendizei o Senhor Fome e calor, bendizei o Senhor Frio e ardor, bendizei o Senhor Orvalhos e garoas, bendizei o Senhor Orvalhos e garoas, bendizei o Senhor Geada e frio, bendizei o Senhor Gelos e neves, bendizei o Senhor Noites e dias, bendizei o Senhor Luzes e trevas, bendizei o Senhor Raios e nuvens, bendizei o Senhor Irras e terra, bendizei o Senhor Opaio e exaltaio pelo século sem fim Montes e colinas, bendizei o Senhor Plantas da terra, bendizei o Senhor Maris e rios, bendizei o Senhor Fontes e nascentes, bendizei o Senhor Areias e peixes, bendizei o Senhor Passados do céu, bendizei o Senhor Feras e remanhos, bendizei o Senhor Filhos dos homens, bendizei o Senhor Filhos de Israel, bendizei o Senhor Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim Sacerdotes do Senhor, bendizei o Senhor Servos do Senhor, bendizei o Senhor Palmas dos justos, bendizei o Senhor Santos e humildes, bendizei o Senhor Jovens de Israel, Ananias e Asarias Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Louvemos e exaltemos pelos séculos sem fim Bendito sois, Senhor, no firmamento dos céus Sois digno de louvor e de glória eternamente Ó Mãe, junto convosco, bendizemos o Senhor Sois digno de louvor e de glória eternamente Que ao morrer vos confiou a nós todos como filhos Sobre os anjos se eleva a Virgem Maria No céu coronado com doze estrelas Cantai, ao Senhor Deus, um canto louvor E o seu louvor na Assembleia dos fiéis Alegre-se Israel em quem o fez E se eu se rejubile no seu rei Com danças glorifiquem o seu nome Toquem água e tambor em sua honra Porque de fato o Senhor ama seu povo E coroa com vitória os seus humildes Exultem os fiéis por sua glória E cantando se levantem de seus dedos Colocando as algemas O seu povo em sua boca E espadas de dois gumes em sua mão Para exercer sua vingança entre as nações E infligir o seu castigo entre os povos Colocando-nos Colocando as algemas E seus reis E seus sobres entre ferros e correntes Para aplicar-lhes a sentença já escrita Eis a glória para todos os seus santos Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Sobre os anjos se eleva a Virgem Maria No céu coroando com doze estrelas Exulto de alegria no Senhor E minha alma regozija-se em meu Deus Ele me vestiu com as vestes da salvação Envolveu-me com o manto da justiça E adornou-me com a noiva com suas joias Maria alegra-te, ó cheia de graça O Senhor é contigo Maria alegra-te, ó cheia de graça O Senhor é contigo És bendita entre todas as mulheres E bendito é o fruto do teu ventre O Senhor é contigo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Maria alegra-te, ó cheia de graça O Senhor é contigo Mãe feliz, virgem pura e intacta Gloriosa rainha do mundo Celebrando a grande a vossa festa Todos nós vossos auxílios sintemos Bendito seja o Senhor Deus de Israel Porque seu povo visitou e libertou E fez surgir um poderoso Salvador Na casa de Davi, seu servidor Como falara pela boca de seus santos Os profetas desde os tempos mais antigos Para salvar-nos do poder dos inimigos E da mão de todos quantos nos odeiam Assim mostrou misericórdia Assim mostrou misericórdia a nossos pais Recordando a sua santa aliança E o juramento a Abraão, o nosso Pai De concedermos que libertos do inimigo A Ele nós sirvamos sem temor Em santidade e em justiça diante dEle Enquanto perdurar em nossos dias Serás profeta do Altíssimo Menino Pois irás andando à frente do Senhor Para painar e preparar os seus caminhos Anunciando ao seu povo a salvação Que está na remissão de seus pecados Pela bondade e compaixão de nosso Deus Que sobre nós para brilhar o sol nascente Para iluminar a quanto jazem entre as trevas E na sombra da morte estão sentados E para dirigir os nossos passos Guiando-os no caminho da paz Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Mãe feliz, Virgem pura e intacta Gloriosa Rainha do Mundo Celebrando a grande a Vossa festa Todos nós Vos sozinhos sintamos Celebremos nosso Salvador Que se dignou nascer da Virgem Maria E peçamos Senhor, que Vossa Mãe desceda por nós Sol de justiça A quem a Virgem Imaculada Precedeu como aurora resplandecente Concedei que caminhemos sempre À luz da Vossa presença Senhor, que Vossa Mãe desceda por nós Palavra eterna do Pai Que escolhestes Maria como arca incorruptível Para a Vossa morada Livrai-nos da corrupção do pecado Senhor, que Vossa Mãe desceda por nós Salvador do mundo Que tivestes Vossa Mãe junto à cruz Concedei-nos, por Sua intercessão A graça de participar generosamente Nos Vossos sofrimentos Senhor, que Vossa Mãe desceda por nós Jesus de bondade Que pregado na cruz Destes Maria por Mãe a João Pazei que vivamos também Como Seus filhos Senhor, que Vossa Mãe desceda por nós Recolhamos agora nossos louvores e pedidos Com as palavras do próprio Cristo Redigamos A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.